As imagens de segurança mostram um motociclista, segundo os vizinhos, fugindo após atropelar o menino de 3 anos. As imagens também mostram alguns moradores correndo para ver o que aconteceu e ajudar no socorro. Era tarde de domingo, aqui na Viela Central, no bairro Goiá 2. As famílias costumam ficar aqui na rua conversando e aí a família do Bruto, de 3 anos, estava mais ou menos aqui nesse local. E a criança brincava com o vizinho aqui na frente desse portão, onde o Isaiudo está mostrando agora. Quando esse motociclista veio em alta velocidade, fez a curva muito rápido ali embaixo e atingiu em cheio. Não deu tempo sequer das crianças correrem, muito menos dos pais se levantarem para tentar puxar a criança aqui da rua. A característica que ele tem é uma tatuagem grande na perna direita, do joelho para baixo, toda a perna. É um rapaz aparentemente novo, de 19 a 22 anos mais ou menos. E ele usava um short, desse short tectel, as pessoas usam na praia, uma camisa verde. A rua é bem tranquila, a Viela na verdade. A gente pode observar que é costume das pessoas ficarem sentadas nas portas das casas. Todos os vizinhos se conhecem, dificilmente entra carro aqui a não ser de morador, né Rafael? Todo mundo conhece todo mundo aqui, é tanto que aqui só passa dois carros ali embaixo. Dali para cá, se o vizinho estiver com o carro estacionado, você tem que pedir para ele tirar para você passar. Então, assim, eu não sei de onde que saiu esse abençoado que fez essa arte aqui, correu. A gente vai mostrar agora o Bruno e a mãe dele, eles estão aqui na sala de casa. E aí, felizmente, ele já está bem, ele só está com os ferimentos ali no rostinho. Graças a Deus, ele não ficou com nenhuma sequela grave. A única coisa que ele teve foi uma pequena trinca aqui, assim, no crânio dele, sabe? Mas aí o neurocirurgião disse que não é caso de cirurgia, que com o tempo vai cicatrizar. Mas ele perdeu dois dentinhos, ficou com várias escoriações pelo corpo e ele está reclamando de muita dor de cabeça, dor aqui na barriguinha. A gente fez a tomografia, mas aí não deu nada na barriguinha dele, mas ele está muito nervoso, sabe? Nossa, eu passei por uma grande provação. O susto foi muito grande. Nossa, muito, muito. A gente foi bem atendido lá no Gol e eu queria pedir justiça, você nos ajudasse a encontrar essa pessoa, porque meu filho estava brincando aqui com o amiguinho dele. Aí a pessoa chega em alta velocidade. Por pouco, né? Porque foi um milagre mesmo ele ter escapado. É um milagre. Nosso filho é um milagre, porque ele foi lançado a cinco metros de distância do lugar que ele estava. Olha. Olha para você ver. Meu filho. O senhor está emocionado de ver essa imagem. É nosso primeiro filho. Não dou o controle de falar, desculpa, gente. Você aí que está vendo essa reportagem, que tem filho, que se compadeça, ajuda a gente a punir esse irresponsável. Só quem é pai, quem é mãe, sabe a dor que a gente está sentindo, o desespero. O meu filho é uma criança abençoada, todo mundo gosta dele. E alegre. E alegre. Eu sempre os vidriam dele dançando. Agora eu vendo meu filho nessa situação. É triste, gente. Sei que é pai, que é mãe, sei que é policial de Goiânia, que a polícia de Goiânia é uma polícia muito boa. Ajuda a gente a punir esse irresponsável, né? Porque a gente poderia não estar aqui com o meu filho nesse momento. Só quem é pai, quem é mãe, sabe a dor, né? De ver a criança da gente, assim, um momento sadio, brincando. E outro desse jeito aqui, meu Deus, assim, é de cortar o coração. E outro desse jeito aqui, meu Deus, assim, é de cortar o coração. E outro desse jeito aqui, meu Deus, assim, é de cortar o coração.